Olá! Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional? É algo que as pessoas não pensam muito, mas essa deveria ser uma disciplina presente em todas as cadeiras de formação do ser humano. Não só na faculdade, mas no nível médio, nível técnico, nível fundamental. Por que? Vou alimentar você com um dado estatístico de 2018 do Caged, de cada 100 pessoas demitidas no Brasil, 85 foram demitidas por questões comportamentais. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele até sabia fazer aquilo a qual ele foi contratado. Só que na hora de desempenhar sua função, faltava-lhes competência pessoal, disciplina, respeito e hierarquia, saber compartilhar, trabalho em equipe, trabalho em equipe multidisciplinar e tantos outros fatores que podemos citar aqui. E o mais interessante é que as pessoas não têm consciência disso. Quando elas chegam para as entrevistas com os analistas de RH, elas terceirizam a culpa, elas não tomam consciência dessa defasagem de competência pessoal. Elas falavam, ah, foi demitido porque a equipe não gostava de mim, o chefe não gostava de mim, foi perseguição. E essa falta de consciência, então, dessas competências pessoais faz com que o indivíduo fique à margem do processo, com que ele não consiga controlar a sua carreira. Uma pergunta, onde você quer estar daqui a 10 anos? Ah, isso é planejamento de carreira. Ah, mas tem muitos fatores contingenciais. Não, os fatores contingenciais vão existir de qualquer forma. O que não tem aqui é uma disciplina do brasileiro conseguir pensar longitudinalmente. O brasileiro é muito imediatista, então ele não consegue pensar a carreira a longo prazo. E isso faz com que as competências que hoje servem, pessoal, servem para uma empresa familiar que você trabalha, não vai servir para a empresa multinacional a qual você está sonhando entrar, ou até mesmo para a sua empresa que você pensa em empreender. Então, quando eu pergunto onde você quer estar daqui a 10 anos e você não tem uma resposta, para quem não sabe onde quer estar, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar eu posso te afirmar que será um local a qual você nunca quis estar. Consegue compreender isso? Bem, e outro quesito é achar que a carreira do indivíduo é desmembrada da sua vida pessoal. Não é. Ou você planeja o todo, ou então sempre um vai demandar mais energia que o outro. Não existe um compartimento cerebral nosso que fica, né, o nosso trabalho, outra família, vida afetiva, lazer, não. Tudo se mistura, então há uma complementariedade. Se você tem uma defasagem em alguma delas, ela vai demandar mais energia, muito mais esforço. Compreende essa lógica? E pior do que isso, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, não estou falando de autoajuda. Eu sou psicólogo, não quero pregar a autoajuda, não é essa a finalidade, tá bom? Mas sim quero pregar o autoconhecimento. A receita dos outros não vai lhe servir. Os obstáculos, as frustrações a qual os outros passaram para chegar aonde chegou, não vai lhe servir. Pode até direcionar, dar algumas dicas, mas não vai lhe servir. Você precisa construir o seu caminho. Mas primeiro você precisa construir um norte para esse caminho, aonde você quer chegar. Se você não decidir onde você quer chegar e o que você quer, você não vai ter nenhuma perspectiva de planejamento. Você vai estar sempre à margem do processo, sempre à margem do mercado de trabalho. Para você entender melhor isso, na hora que a gente pensa na carreira e pergunta aos adolescentes que estão indo pré-vestibular, eles vão falar assim, ah, eu quero uma profissão que dê dinheiro. E essa aprendizagem dele vem das instituições que formaram a personalidade dele. É essa ideia de ter uma profissão que me dê dinheiro. E essa não é a lógica para se construir uma carreira, a lógica é inversa a essa. Eu devo encontrar algo dentro das minhas habilidades e competências que eu irei desenvolver, que me traga satisfação e me dê prazer. E com esse prazer que eu tenho em desempenhar uma função, o dinheiro será a consequência. Eu aí, nos mais de 20 anos que eu trabalho com RH, já vi muita gente, muita gente quebrar a cara pensando apenas em ganhar dinheiro. Ou seja, pessoas que já fizeram nível superior e depois viraram dono de restaurante. Ou pessoas que fizeram nível superior e estão extremamente insatisfeitas e não estão atuando na carreira. Então, hoje, no país em que vivemos, nessa instabilidade econômica brasileira, o nível superior não garante nenhum sucesso profissional. Porém, garante uma possibilidade de análise melhor da realidade. Tira você daquele teilorismo decoreba do ensino médio, que serve apenas para poder passar numa prova. O nível superior é importante para dar um upgrade no seu processo de pensamento. Mas não é ele que irá determinar o seu sucesso profissional. O que irá determinar o seu sucesso profissional será a forma que você irá utilizar os conhecimentos adquiridos nessa escolarização de nível superior. Mas eu não preciso do nível superior para poder ter sucesso profissional. Ele é um auxiliar. Eu quero que você compreenda que eu preciso, então, de planejamento na minha vida pessoal, porque o sucesso profissional não é só ganhar dinheiro ou ter uma profissão. O sucesso profissional está intimamente linkado à satisfação que eu tenho em estar com a minha família, com as pessoas que eu amo. Os investimentos que eu faço no meu momento de lazer para desestressar da sobrecarga que eu tenho no trabalho. Os investimentos que eu faço para poder ver a minha herança genética, meus filhos. Entendeu? Então, o sucesso profissional é um conjunto de competências pessoais e de sucesso pessoal e uma construção. Não pense que vai chegar algum momento da sua carreira que vai ser só prazer. Não. Eu posso afirmar que vai chegar em um momento da sua carreira que você vai vivenciar uma quantidade maior de prazer do que de sofrimento em relação ao trabalho. Mas nunca será só prazer. Isso é impossível. Por quê? Porque num processo de construção laboral haverá quesitos que você não vai gostar. Exemplo. É, eu odeio fazer declaração de imposto de renda. Estamos aí no período. Não vou negar. Por quê? É monótono, chato. E eu tô dando pro governo o dinheiro que é meu. Né? Diga-se de passagem. Mas fora isso e as injustiças da tabela e tudo, é algo que eu tenho que fazer. Porque eu quero compreender aquele processo e faz parte do meu trabalho. Não em ponto psicólogo. Não em ponto psicólogo. Mas de compreensão da minha realidade profissional. Entendeu? Então eu quero ganhar 300 mil por ano e pagar pra receita, né? Pro imposto de renda aí, 40, 50 mil. É isso que eu quero? Ou seja, eu tô trabalhando pra mim, pra sustentar a minha, a minha família e a união? É isso que eu quero? Então o planejamento inclui não só a profissão, mas inclui a sua ocupação. Nós vivemos nesse momento histórico, que nós chamamos na psicologia organizacional de primazia do mundo do trabalho. O que é que é isso? Tudo que nós fazemos é pro mundo do trabalho. Nós, desde a infância, desde o momento que nós somos inseridos nos processos de escolarização, é pensando no mundo do trabalho. Tá bom? Fazemos cursos, digitação, oratória, inglês, entramos na faculdade, fazemos pós MBA. Porém, na nossa questão pessoal, controle de ansiedade, controle de estresse, auto reconhecimento, autoconhecimento, saber lidar com a frustração, ou seja, nos quesitos pessoais, a nossa aprendizagem está amíngua, está carente. E por isso, nós temos grandes técnicos que nunca se tornarão grandes profissionais. Recentemente, eu estava de férias em Maceió e encontrei um engenheiro e, me falando da carreira dele, já estava 15 anos na mesma função e estava sonhando com a diretoria de uma empresa. E eu analisando ele, eu percebi que ele era um indivíduo muito inseguro, com baixa estima, tinha fobias e ele não percebia. Eu falei, você já fez terapia alguma vez? Você já procurou um psicólogo ou psiquiatra para fazer um diagnóstico dessa fobia que você tem? Não vou especificar para não expor a pessoa. Ele nem tinha pensado nisso em 15 anos de carreira. Então, já informo a você, se você estiver dentro de uma empresa de médio ou grande porte, nacional ou multinacional, e você está na mesma função há mais de 4 anos, saiba que você não vai ser promovido em hipótese alguma, porque seus gestores não viram em você competência pessoal para ascender na carreira. Então, você precisa investir em você. Sendo assim, desenvolvimento pessoal e profissional, eles devem andar juntos. E não tem como terceirizar esse processo. Não tem como eu assistir um tutorial do YouTube. Não tem como eu ler um livro de autoajuda achando que vou me desenvolver apenas com isso. Não, eu tenho que me implicar no processo. Eu tenho que ver o que eu quero. Há quantas horas estarei disposto a me dedicar, não só a cursos de MBA, a curso de inglês, francês, alemão, chinês, mandarim, seja o que for, mas a conhecer as minhas limitações e as minhas potencialidades e a desenvolvê-las. Então, vamos lá? Vamos desenvolver melhor essas competências? Bom estudo a todos!